Ok, o tempo já acabou e agora eu não posso mais ficar brincando com vocês. Eu vou ter que voltar para a escola. Então, se vocês quiserem comer ou beber alguma coisa, vocês vão ter que se virar sozinhos. Eu não vou mais estar aqui para cuidar de vocês, ok? Vocês têm que aprender a se cuidar. O que ela fica falando tanto com essas bonecas? Nossa senhora, fala pra caramba. Nossa senhora, eu tenho que ouvir tudo porque eu fico aqui do lado. O que foi, Júlia? Você não vai para a escola hoje não? Você não tem aula? Hoje é um dia normal. É, eu acho que não, né? Porque está todo mundo com aquela doença contagiosa. Eu acho que ou a professora pegou ou a escola está contaminada. Ah, é? E será que então eu não tenho aula na escolinha hoje? Ah, não sei. Por que você não pergunta para a mamãe? Pode ser que não tenha. Talvez a sua professora também esteja doente ou alguma coisa assim. Eu não quero nem saber. Ah, não. Eu queria ir para a escolinha hoje. Eu gosto. Eu gosto de ir lá brincar. Mãe, mãe. Ah, sim. Entendi, Brigitte. Aham. Ah, tá. Então tem aula hoje? É, sim. Vai ter sim. Não tem problema. Só não se esqueça, por favor, Cláudia, do dinheiro do brinquedo. Você lembra? Que nós juntamos o dinheiro? Ah, sim. Que bom. Tá. Ei, mãe. Eu quero saber se hoje eu vou ter aula ou não. Responde logo. Vai ter. Ok. Pode deixar que eu levo o dinheiro para o brinquedo novo. Ah, não. Desculpa se eu me esqueci. Era por conta da doença. Eu fiquei um pouco esquecida. Mãe, que brinquedo novo? Ei, vai ter um brinquedo novo para mim? Oba! Eu quero ir. Sim, querida. Hoje ainda tem aula para você, pois a professora não está doente nem nada. E tem uma nova surpresa na escola. Um novo brinquedo. Você está pronta? Sim. Tomara que seja um brinquedo que eu estou imaginando. Oba! Ah, sim. Ela me disse que eu fiquei de pagar o brinquedo. Eu não tenho a menor ideia do que eu prometi. Deve ser quando eu fiquei doente. É, mãe. Não tem problema. Então vai ser meu o brinquedo, já que você vai pagar. Olá, Brigitte. Ah, oi. Tudo bem, Cláudia? Bem-vinda. Bom, aqui está a Emma. É, mãe. É o brinquedo igual eu vi, igual a Nina prometeu para mim. Uhul! Ah, que bom que ela já gostou do brinquedo, não é mesmo? Sim, é verdade. Ah, é muito legal. É como eu sonhei. É aquela casa muito linda. Amei. Bom, muito obrigada por você estar contribuindo com a doação. Pois sem esse dinheiro não teríamos dinheiro para comprar o brinquedo para a escola. Tá? Ah, sim, claro. Pode deixar. Bom, está aqui. Muito obrigada, viu? Fico feliz que vocês estão cuidando bem das crianças aqui. O que a mamãe está pagando, professora? Esse brinquedo foi a Nina que me deu. Não precisa pagar nada. Não entendo. Como que a mamãe vai pagar? A professora está usando o dinheiro da mamãe. Ei, mãe. Mãe. Quem me deu esse brinquedo foi a Nina. Ah, não precisa pagar. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo, viu? A escola vai ser eternamente grata a você. Ah, que isso. Imagina. Ei, devolva o dinheiro da minha mãe. Não precisa. Esse brinquedo que me deu foi a Nina. Ah, filha. Vá brincar, vá. Não, Ema. Esse dinheiro não é dinheiro de brinquedo. Esse dinheiro é um dinheiro sério para ajudar a pagar o brinquedo. Ah, entendi. Mas não foi uma doação? Ah, melhor eu ir brincar. Tchau, filha. Depois a mamãe vem te buscar. Ah, espero que você consiga convencê-la. Ah, tudo bem. Eu vou guardar aqui no cofre. Muito obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Até mais tarde. Uh, eu vou brincar muito nesse brinquedo. Será que não vem ninguém para a escola hoje? Não, acho que vem sim, Ema. As outras crianças talvez venham. Oi, Ema. Tudo bem? Nossa, eu estava muito preocupada com você e com toda aquela doença que teve. Você está bem? Nossa, que legal. Um novo brinquedo. Isso é muito divertido. Bom, crianças, eu vou lá em cima pegar uns papéis e já venho, ok? Fiquem brincando aí. Ei, ei. Esse brinquedo você não pode entrar. Por que eu não posso entrar? É muito da hora. Olha só. É o novo brinquedo da escola. Acho que porque as crianças ficaram doentes e compraram um novo. Esse brinquedo aqui é meu. A minha mãe que comprou. E daí agora, se você quiser entrar, você vai ter que pagar um ingresso. Porque ele é meu. Ele ficou aqui na escola. Ah, eu acho que eu trouxe a minha moedinha. Eu acho que eu posso te dar depois também mais, se você quiser. É, porque é muito caro a entrada. Eu não sei se você vai conseguir pagar. Anda, vê se você tem aí alguma moeda pra você me pagar. Ah, toma aqui. Eu tenho só um. Pode ser? Ah, tá bom, tá bom. Pode entrar, então. Mas você não vai poder ficar tanto tempo, hein? Tá bom. Ah, que bom. Agora, se vier as outras crianças, eu vou ganhar muito dinheiro. Não vou precisar nem do dinheiro da mesada da mamãe. Uhum. Tomara que venham todas as outras. É, eu vou perguntar pra professora. Professora, as outras crianças vão vir? Ah, não, Emma. A mãe deles ligou e disse que eles estão doentes com a doença contagiosa. E eles não vêm hoje, não. Ah, isso é muito ruim. Eu não vou ter mais criança pra cobrar. Então eu vou ter que fazer outro esquema. Ei, você tem que sair daí pra entrar de novo. Não, eu já paguei. Eu vou ficar aqui o dia todo. Ah, entendi. Então eu preciso de outro jeito. Ei, pessoal. Venham conhecer o novo brinquedo da cidade. Um brinquedo muito, muito divertido. Ah, mãe. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá ver esse brinquedo. Por favor. Por favor. Ah, tá bom, querido. Toma aqui o dinheiro. Olha, o meu filho quer ver o brinquedo. Toma cinco reais logo, que é pra ele ficar bastante tempo. Uau, cinco reais. Bastante dinheiro. Ei, venham todos conhecer, conhecer o novo brinquedo da cidade. Ei, quem são essas crianças? Eu não conheço. Não sou da escolinha. Eu vou chamar a professora. Professora. Uhul. Ué, muito legal esse brinquedo. O que foi? O que está acontecendo aqui? Professora, tem várias crianças do brinquedo que não sou daqui da escolinha. Eu não estou entendendo. Ah, mas quem são essas crianças aqui? Ei, pessoal. O que vocês estão fazendo aqui? Nossa, mas são crianças muito maiores. Realmente, não são da creche. Emma. Cadê a Emma? Parece que foi a Emma que deixou eles entrar. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, não. Eu preciso resolver isso. E ela ainda disse que eu tinha pagado. Eu queria brincar. Uau, eu estou muito rica, com muito dinheiro. Ah, quanto dinheiro. Eu vou comprar muita coisa. Ei, Emma, você pode me esclarecer o que está acontecendo aqui? O que são essas crianças e o que é esse monte de dinheiro que você está aí? Ah, professora, é o brinquedo que eu aluguei para eles brincarem. Igual o cinema cobra a entrada, eu cobrei a entrada do brinquedo para eles também brincarem. Mas, Emma, não é para fazer isso. O brinquedo é só para as crianças daqui da creche. Você vai devolver todo esse dinheiro? Ah, não. Eu não posso devolver. Eu vou usar esse dinheiro para comprar um cavalo. Olá, pessoal. Olá, crianças. Desculpem. O brinquedo dessa creche é só para as crianças da creche. Nós vamos devolver o dinheiro de vocês, ok? Nos desculpem pela bagunça. Foi uma criança pequena que fez tudo isso. Ai, eu não quero saber. Eu não quero meu dinheiro de volta. Meu filho está se divertindo tanto. Eu não sei se eu quero dinheiro de volta. Eu quero que ele fique brincando. Ah, eu também acho que agora nem dá mais para dar meu dinheiro de volta. Já que ele brincou, deixa aí. Viu, professor? Eles nem querem o dinheiro de volta. Então pode ficar para a escola. Ok, pessoal. Obrigada. E nos desculpem a bagunça. Mas, por favor, vamos saindo da creche, tá? Aqui são só as crianças pequenininhas mesmo. Ah, que bagunça foi essa? Bom, Emma. Já que as pessoas não quiseram o dinheiro de volta, eu vou pegar. E viu como você não devia ter deixado eu cobrar ingresso? É verdade. Tudo bem. Você pode brincar sem ter que pagar. Não tem problema, tá bom? É melhor a gente ficar brincando só nós dois. Ai, eu vou usar esse dinheiro todo para pagar o sorvete para vocês. E para virar para o fundo da escola. Mas você jamais faça isso, Emma. Esse brinquedo dá classe. Não, mas não. Esse brinquedo foi a Nina que me deu. A moça da televisão. Quem é essa Nina que você está falando que eu não entendo nada? Da televisão? Ah, não tenho a menor ideia de quem você está falando. É, a moça da televisão disse que ia me dar um brinquedo. E eu tenho certeza que foi essa casinha. Ai, eu acho que você não deve mais assistir televisão. Essas crianças estão loucas. E vão me deixar loucas também. Tchau.